As sobrancelhas, responsáveis por emoldurar o olhar, são um elemento chave que pode ser facilmente modificado e assim se obter mais harmonia e beleza facial. Mas quais as características ideais de uma sobrancelha? Será que existem diferenças entre os padrões masculinos e femininos? Ou como a sobrancelha fora do lugar pode te deixar com o ar cansado ou triste? E quais os procedimentos estéticos podem interferir em seu formato e em sua posição? Neste episódio, vamos explorar esse elemento tão impactante na beleza facial e descobrir se você está usando ele ao seu favor. Eu sou Samara Veras, a diva da beleza do Dicas Curtas e semanalmente trago aqui neste podcast informações relevantes sobre os elementos que compõem a atratividade humana e a ciência que há por trás dos procedimentos estéticos, interpretada com sensibilidade e clareza para que você, interessado no universo da beleza, entenda mais sobre as possibilidades que a medicina estética tem a oferecer. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas a diva da beleza do Dicas Curtas. Vem comigo! Quer descobrir como aumentar sua autoestima e confiança, cuidando de sua beleza com quem realmente entende do assunto? Então prepare-se, pois a partir de agora você vai aprender tudo o que precisa saber sobre estética e cuidados pessoais com a diva da beleza. Mais uma experte do Dicas Curtas. As sobrancelhas são verdadeiras molduras para os olhos. Elas destacam a expressividade da face, pois se encontram na região que atrai a maior parte da atenção dos nossos observadores, que é a área dos olhos. Elas também se movimentam, acompanham o conjunto de contrações de músculos da expressão facial. E isso faz com que o aspecto de cada ativação muscular da nossa face, por mínima que seja, torne-se mais visível, mesmo que à distância. Você já parou para pensar no quanto este elemento é importante para as interações entre as pessoas? No quanto ele comunica sobre as nossas emoções? As sobrancelhas são alvos de artifícios para valorizá-las ainda mais, tipo truques, como maquiagens, acessórios ou procedimentos, os quais iremos discutir ao longo deste episódio. As tendências dos modelos de sobrancelhas se modificam com o tempo, principalmente entre as mulheres. Houve época, como por exemplo na década de 20 a 30, em que uma linha de pelos bem fina, com formato arredondado, era tida como bela. E a maioria das mulheres depilava a maior parte do seu formato original para conseguir entrar na moda. Hoje, um formato mais espesso, mais natural, porém bem delineado, é tido como padrão. Claro que não falamos de um padrão à risca, algo que vai encaixar em qualquer face. Mas para se alcançar um formato harmônico, algumas características são bem descritas e devem ser respeitadas. O primeiro passo é a diferenciação entre as características masculinas e femininas. Homens têm sobrancelhas mais retas, horizontalizadas e mais espessas. Mulheres apresentam um arqueamento característico que traz muita feminilidade ao olhar da mulher. A parte lateral da sobrancelha se eleva, em relação à parte central, até um ápice, um pouquinho antes da ponta. Depois desse ápice, a linha de pelos volta a descer um pouco, até a ponta da sobrancelha, gerando um formato concordante com a borda óssea da órbita. É assim a sobrancelha feminina. É importante ressaltar que, além dessa questão do formato típico, o posicionamento, ou seja, a altura em relação ao olho, também deve estar adequado. E este é um parâmetro que deve ser muito respeitado quando se realiza qualquer procedimento nas sobrancelhas. Outra característica ainda a ser respeitada, a ser buscada, é a densidade capilar, que não deve apresentar falhas. Quando algumas dessas características não estão adequadas, o impacto é direto no olhar e na atratividade da face. Sobrancelhas mais baixas que o ideal, ou muito falhadas, ou muito retificadas em mulheres, dão um ar cansado, triste, às vezes até um semblante melancólico. É preciso identificar se esse aspecto é devido apenas à forma de implantação dos pelos, ou se há uma queda em toda a pele da fronte e da pálpebra. Isso pode deslocar inferiormente todo o conjunto, o supercílio inclusive, e traz um aspecto muito envelhecido, muito típico do aspecto mais maduro. Você pode encontrar informações adicionais sobre o meu trabalho, os cursos que ministro, e os procedimentos estéticos da área médica em meu site www.samaraveras.com.br Lá existem atalhos que te levam a conhecer mais de perto alguns dos procedimentos sobre os quais eu discuto aqui. E caso interesse, também é possível marcar uma consulta. Há vários métodos para alcançar um adequado posicionamento e aspecto dos pelos das sobrancelhas. Quando a necessidade é apenas mudanças no design, ou no aspecto da densidade dos pelos, os métodos depilatórios ou a micropigmentação podem ser suficientes. Vale a pena aqui abrir um parêntese para comentar sobre os métodos de micropigmentação mais modernos. Eles simulam muito bem o aspecto do fio, chega próximo à perfeição. Técnicas como, por exemplo, microblending, ficheira em HD. O fio parece que é real. O traço do pigmento é tão fino que simula a delicadeza de um pelo. Quando há necessidade de reposicionar por completo a pele acima dos olhos, os procedimentos estéticos são muito eficazes. Eles tracionam a pele e assim a sobrancelha vem junto. Existem métodos cirúrgicos para isso, mas atualmente soluções menos invasivas estão entre as preferidas. Como, por exemplo, as tecnologias. Existem algumas que geram um leve encolhimento das fibras musculares e dérmicas da área da testa e isso leva a um efeito de maior abertura ocular. Eu estou falando, por exemplo, do ultrassom microfocado. Outro artifício para melhorar o reposicionamento das sobrancelhas é a toxina botulínica. O que ela faz? Ela é capaz, a depender dos pontos em que se jeta, de reorganizar a força muscular da testa, da área dos olhos e isso leva a um efeito que pode elevar os supercílios e abrir o olhar. Outro método que tem se tornado cada vez mais difundido são os fios absorvíveis. Eles são inseridos abaixo da pele e ancorados de um modo a gerarem vetores de tração que reposicionam a pele da região. É um procedimento relativamente simples e de baixo risco e que pode gerar um aspecto muito desejado ultimamente que é o fox eyes, aqueles olhos de raposa, aquela sobrancelha puxada lateralmente. Pois é, como tem sido a cada episódio, eu vou encerrar com uma dica curta para a região facial discutida hoje. Sabia que não apenas a simulação do aspecto dos fios, mas o próprio implante de pelos na área das sobrancelhas é possível? É um procedimento semelhante ao transplante capilar em que os fios são retirados do couro cabeludo do próprio paciente e implantados diretamente no supercílio. Esse é um procedimento realizado em centro cirúrgico, tá gente? É uma solução que traz resultados naturais e definitivos para os casos de falhas da sobrancelha. Bem, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Caso fique com alguma dúvida, me procure lá no grupo da Diva da Beleza no Facebook. Eu estaria à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe este podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar a Diva da Beleza no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$ 1,00 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se barra dicas curtas. O link vai estar disponível na descrição deste episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica da Diva da Beleza. Até a próxima semana! Conheça os demais expertes em nosso site dicas curtas.com.br Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir. Dicas curtas, dicas curtas, dicas curtas.com.br Dicas curtas, dicas?